A gente antes ali esperando ele pra tocar, a ansiedade tava milto, até falei pra Brandinha, cara, tô nervosão aqui, pá, e a gente normalmente não fica nervoso, né, nos nossos shows, e esse foi o que a gente ficou mais nervoso, assim, né, obviamente, o tamanho do show e tal. A gente é primo, nós somos parentes primos, e ela é mais que primo, ela agora é minha irmãzinha, entendeu? Vem, tipo, só tem eu e ele, porque ele tava lá ensaiando um dia, aí eu cheguei, a gente tocou e deu certo, aí a gente fez umas músicas e ele tá aqui, véi, só isso mesmo. A gente tá levando uma coisa com a gente que é sempre mandando um beijo pra Cintia, né, né, Brenda? A gente tá sempre mandando um beijo pra Cintia, que é uma garota aí que ama a nossa banda, e divulgar nossos sites, que é o Facebook, né, The EgoRaptors, com dois E, né, The EgoRaptors, o SoundCloud também, e a gente só tem esses dois sites aí, inclusive dá pra baixar nosso CD de graça lá e tal. Aí, galera, nós somos The EgoRaptors de Brasília, e esse é o Porão do Rock 2013. Brenda, fala alguma coisa. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí.